E aí pessoal, então como prometido eu vou começar aqui com esse quadro que eu quero trazer algumas histórias vou trazer algumas histórias de algumas vítimas do serial killers ou alguma curiosidade então resolvi começar com a da Kimberly Litt, que infelizmente é a última vítima do Ted Bundy e ela acabou fugindo completamente do padrão e isso nos mostra o quão ele estava completamente surtado quando ele resolveu matar essa menina, porque normalmente serial killers tem um modus operandi de um jeito que não foge do padrão, porque aquilo perde o sentido para eles o sentido é ferir um tipo de pessoa, eles têm ali na cabeça deles alguma ideia e eles querem ferir aquele tipo de pessoa, claro tem os que gostam de ferir qualquer um né mas normalmente tem o tipo ideal ali, então quando se descobriu a morte dessa menina todo mundo ficou muito chocado e até custou a creia que poderia ter alguma coisa a ver com o Ted Bundy ele cometeu esse crime quando ele fugiu da cadeia pela última vez na última vez que ele fugiu pelo um buraquinho que tinha muito pequeno onde tinha uma luz, ele descobriu que ali dava para passar uma pessoa bem magra então ele ficou muito magro com menos de 50 quilos para passar naquele buraquinho e aí ele ficou algum tempo ali foragido e aí acabou também cometendo aquele massacre lá naquela república Xi Omega ele fez aquele horror lá né, que ele deixou duas feridas e duas mortas que aquilo foi muito horrível e muitas daquelas meninas ali ficaram com muitas sequelas horrendas que eu já vi no documentário também que tem na Netflix que é conversando, fitas de um serial killer e aí a Kimberly Leach estava no colégio um dia ela foi para o colégio, uma menina de 12 anos e o Ted estava completamente surtado roubou uma Kombi uma van, uma Kombi e chegou nela ali no pátio e disse ah, eu preciso que tu venha comigo e tal e tirou ela do colégio ela ali para o Matagal e estuprou, matou e deixou ela num chiqueiro de porcos a coitadinha da menina foi achada num chiqueiro de porcos que todo mundo disse também que isso foi mostrar que a vítima não era nada para ele deixar o corpo dela ali daquele jeito e ela fugia completamente do padrão porque ele normalmente sempre queria moças universitárias de 20 e poucos anos com cabelo escuro dividido ao meio podiam ser loiras também mas a maioria era cabelo escuro dividido ao meio e que tivessem alguma instrução normalmente eram moças na faculdade não eram moças qualquer ele sempre procurava a faculdade e isso vem porque dizem que ele teve uma desilusão amorosa com uma noiva dele que era Stephanie Brooks e aí ele ficou na cabeça com aquela imagem da moça com um universitário com o cabelo dividido ao meio e ele ficou com aquilo que aquilo dava muito ódio nele então quando ele foge completamente do padrão a gente já nota que a pessoa estava completamente fora de si e ainda bem que ele foi pego nessa época porque ele acabou se descuidando e deixando vários DNAs e foi fazendo uma merda atrás da outra até que foi pego e foi fritado na cadeira elétrica em 89 depois de conseguir várias apelações para ir prolongando a pena ali da prisão no corredor da morte então esse aí é o caso da Kimberly Leach eu também não dei muitos detalhes porque o meu intuito era fazer um vídeo bem rápido mas explicando esse caso aí separado né